Oi gente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como foi que eu fiz esse penduricalho de elefantinos indianos um charme para você decorar a sua casa o melhor de tudo é que eu utilizei só restos de material de vários projetinhos que eu gravei aqui no canal para vocês então não sai daí, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo como foi que eu fiz esse charmoso penduricalho de elefantinos indianos não sai daí, fica até o final do vídeo, dá um like para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e vem comigo nessa para a gente fazer junto o primeiro passo eu peguei uma caneta e alguns retalhos de feltro e risquei um molde do meu elefante na verdade eu tenho facilidade para desenhar, se você não tiver, basta você entrar no Google e digitar molde de elefante, que você vai ter vários lá, que com certeza um deles vai agradar você o meu penduricalho terá dois elefantes, o que não significa que o seu precisa ter a mesma quantidade você pode colocar três ou mais elefantes, ou quantos elefantes você quiser na verdade o meu tem aproximadamente 20 centímetros depois que você riscar o seu elefante, chegou a hora de você cortar lembrando-se que, para cada elefante que você cortar, você precisa cortar duas vias do tecido que é exatamente para a gente costurar Música Música Agora chegou a vez de a gente costurar o nosso elefante. Escolhi a lã para costurar o nosso elefante. Primeiro porque, além de precisarmos unir os dois lados para fazer o fechamento, a lã também vai servir como forma decorativa ao redor da figura que nós escolhemos. Eu enfrentei alguns probleminhas. A lã, como por se tratar de uma linha muito grossa, foi necessário utilizar agulha de tapeçaria, porque é uma agulha que tem um orifício bem maior que dá para a gente poder passar a lã. Mas, automaticamente, ela não tem ponta e o feltro é um tecido bem resistente. Então, tive bastante dificuldade de atravessar a agulha no tecido. Mas, no fim, deu tudo certo. Bom, o ponto que eu estou utilizando para fechar o nosso elefante é dente de cão. Um ponto muito fácil, onde você atravessa o tecido de frente para trás e volta por dentro, formando um nó, o que, de certa forma, evita desfazer. E assim você vai, automaticamente, arrodeando toda a figura. Se você tiver algum tipo de dúvida, deixe um comentário aqui, que eu gravo um vídeo só ensinando a fazer ponto dente de cão aqui para vocês. Bom, e o próximo passo é a gente fazer o enchimento da figura que a gente costurou. Estou utilizando aqui enchimento acrílico para almofada, porque é uma fibra bem macia e ajuda a dar formato na figura em que a gente está enchendo. Valem algumas dicas. Como a gente está fazendo um penduricalho de parede e não um móvel, não é necessário a gente encher muito. Por quê? Porque quando a gente pendurar na parede, se a figura estiver muito cheia, ela acaba deformando. Então, a gente precisa distribuir de forma bem uniforme a fibra para que a figura fique bem visível e acabe não deformando quando a gente pendurá-la. É preciso ficar muito atento no momento em que a gente está costurando, porque nesse momento, quando a gente vai encher, se tiver um ponto muito afastado do outro ou um ponto frouxo, acaba escapando toda a fibra que a gente estiver enchendo. Chegou a hora da gente vedar o nosso elefantinho. Aquela parte, gente, que a gente deixou aberta, a gente fazer o preenchimento, a gente vai completar com o mesmo ponto em que a gente arrudeou toda a figura. Eu escolhi a lã verde para costurar o nosso elefantinho vermelho. E assim a gente repete todo o processo. Em seguida, eu vou pegar outros retalhos de feltro de outras cores, vou cortar umas figuras ovaladas para a gente poder montar a sela do nosso elefante. Dessa vez, eu não vou utilizar agulha em linha. Vou utilizar o auxílio da cola quente e vou colar as selas nos respectivos elefantes. Para o elefantinho amarelo, eu escolhi o feltro rosa. Já para o elefantinho vermelho, eu escolhi o feltro azul. E agora chegou a hora da gente decorar as selas dos nossos elefantes. Bom, eu estou utilizando, para começar, um resto de passamonaria no formato de flores. Vocês vão ver a quantidade de materiais que eu vou utilizar para fazer a decoração dos nossos elefantes. É uma quantidade muito pouca, porém, uma diversidade de material muito grande. Que se a gente tivesse que comprar, além da diversidade de materiais, a gente gastaria uma nota. Por isso que eu sempre dou a dica a vocês, não joguem nenhum tipo de material fora, mesmo restos de projetinho que vocês gravem ou que vocês façam em casa. Porque sempre tem um momento que a gente precisa. Como é o caso desses restos de aviamento que eu estou utilizando para fazer esses elefantes. Para você que quer ter uma renda com artesanato, é nessas sobras de materiais que vocês conseguem tirar uma margem de lucro bacana diante do material que vocês produzem. É bem importante ficar atento nessas questões de guardar materiais de sobras e de coisas. Mesmo que nos momentos em que vocês estejam produzindo, vocês não tenham ideia, mas tem uma hora que vocês vão precisar. Ali agora mesmo, eu estou utilizando um restinho de manta, daquelas que tem aquelas pedrinhas brilhosas que eu utilizei aqui no canal, para fazer um projetinho de um espelho. E aquele pequeno pedacinho eu utilizei para decorar a cela do nosso elefante. E ali agora, em cada miolo da passamonaria em formato de flor, eu estou colocando uma lantejoula para dar um grassejo ali. Porque vocês sabem que na cultura idiana, os elefantes são ricamente coloridos e decorados. Eu também peguei esse resto de fitilho prateado, não prestava para nada gente, na verdade eu quase não conseguia empregar aquilo dali. Cortei uns pedacinhos, tipo um centímetro e meio, dois centímetros no máximo, para a gente fazer uns pequenos detalhes ali nas patinhas do elefante. Confesso a vocês que esse projetinho foi bem minucioso gente. Os meus projetos aqui no canal geralmente não são com tantos detalhes assim. Esse foi bem detalhado, foi bem pequenininho, foi bem paciente. E confesso a vocês que para a gente que trabalha com artesanato, esse para mim foi bem, bem relaxante. Esse foi mais uma sobra de projetinho aqui. Esse foi de um projeto gente, de um vídeo que eu gravei aqui no canal há muito tempo, que foi fazendo uma cúpula de abajur. E sobrou esse restinho de franja de cortina. É daquela tipo de franja que a gente puxa um fitilho e ela solta as cerdas. Dessa vez eu fiz diferente. Como as cerdas da franja ficariam automaticamente muito compridas para a cela do tamanho do meu elefante, o que eu fiz? Eu colei uma parte com bastante cola quente para não soltar, porque vocês sabem que ela desfia. Então eu colei com bastante atenção ali, bastante cola quente, para não correr o risco de soltar. E ali no meio da franja, mais adiante, vocês vão ver, eu cortei lá no meio e isso eu fiz uma franja bem menor, possibilitando, inclusive, desse pedaço que eu cortei, ter dado para fazer as células dos dois elefantes. Coloquei bastante cola atrás também para evitar desfiar, que era exatamente as extremidades. E ali agora, como eu falei a vocês, eu dividi no meio, tá vendo a franja? Fiz uma franjinha bem pequenininha e a sobra eu fiz a outra cela. Deu certinho, gente, e ficou muito bonitinho. Ficou com um acabamento muito fofo. Durante muito tempo eu guardei um saco de miçangas laranjas que a minha mãe me deu e eu, particularmente, até hoje nunca sabia onde emprega isso. Mas, como a gente sempre tem um momento certo para tudo, eu peguei essas miçangas bem antigas e resolvi fazer umas franjas nas patinhas do elefante que vai ficar embaixo. Bom, como foi que eu fiz essa franja? Para cada patinha, eu coloquei uma franja com três cordas. Com cada corda, eu utilizei uma miçanga laranja, depois coloquei uma pérola branca e depois coloquei mais dez miçangas laranjas. E aí, o que acontece? Fiz três cordinhas dessas e prendi em uma das patas. Nas outras patas, eu repeti o mesmo processo. E na barriga, para não ficar um vão muito grande, eu fiz uma corda também, repetindo o mesmo processo de uma miçanga laranja e depois uma pérola branca. E depois eu repeti o dobro da quantidade de miçangas com 20 miçangas para completar a barriga. Para fazer a corda que une um elefante ao outro, eu utilizei dez miçangas laranjas, intercalei com um penduricário dourado que eu encontrei aqui, não sei de onde apareceu, e mais de dez miçangas laranjas. Fiz duas cordas, prendendo nas duas patinhas e nas costas do elefante que ficaria embaixo. Para fazer o pendurador, utilizei um encerado dourado, porque afinal de contas a Índia adora um dourado, e amarrei na extremidade da tromba e nas costas do elefante. E esse então foi o resultado do nosso penduricalho de elefantes indianos. Gente, eu acho a decoração indiana uma graça. Rica em detalhes, em cores, eu acho lindo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. Se ainda não se inscreveu no meu canal, aperta aí o botãozinho, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu produzir aqui um vídeo bacana para te ensinar a fazer alguma coisa. Então, uma boa semana a todos, e até semana que vem. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho